Seja o meu universo Que sejas tudo o que sinto E o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Sejas meu universo Que enche os cada um dos meus pensamentos Que tu aprecia se teu poder Seja o meu Deus Jesus, esse é o meu desejo Seja o meu universo Quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus rumos Sejas meu universo Quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto E o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Sejas meu universo Que enche os cada um dos meus pensamentos Tua presença e o teu poder Seja o meu Deus Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Vamos colocar em pé Se Jesus possa ser o teu mundo O teu universo A tua esperança Sejas meu universo Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Seja o meu universo Que enche os cada um dos meus pensamentos Tua presença e o teu poder Seja o meu Deus Seja o meu Deus Que de manhã seja o meu Deus Que de manhã seja o meu Deus Jesus, esse é o meu desejo Sejas meu universo Sejas meu universo Sejas meu universo Seja o meu Deus 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 Legenda Adriana Zanotto